A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados para prestar atendimento em mais um acidente de trânsito nesta quinta-feira. Um capotamento de caminhão carreta provocou ferimentos em uma vítima identificada como Vanílio Gomes de Freitas, de 46 anos de idade, que teve escoriações e cortes no membro superior. O acidente ocorreu na BR-458, em Batinga, no início da tarde desta quinta-feira. O caminhão transportava uma carga de escória e calcário que tombou na pista. Guarnições do corpo de bombeiro com suporte da polícia militar providenciaram a liberação da via, pois havia vazamentos de óleo e risco de mais acidentes. A empresa responsável providenciou a remoção do veículo e o destomamento da carreta. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo.